O Projeto Construindo a Cidadania é oriundo do e-book institucional da Câmara de Vereadores de Santa Maria, Cidadania na Prática. O e-book, lançado no primeiro semestre de 2019, traz uma linguagem simples e objetivo em empoderar os cidadãos e cidadãs do município, promovendo acesso à informação e oportunizando a população com conhecimento para participar da construção das políticas públicas. Para que esse trabalho não ficasse apenas em plataforma digital, o Projeto Construindo a Cidadania foi colocado em prática. O projeto esteve início no segundo semestre de 2019 e contou com a participação de 12 escolas municipais da região de Santa Maria. O Projeto Construindo a Cidadania tem o objetivo principal de levar a educação política para as escolas e fazer esse movimento de levar a Câmara de Vereadores até a comunidade, de mostrar para as pessoas que o poder legislativo é acessível, que o poder legislativo não é tão difícil de ser compreendido da maneira como muitas pessoas pensam hoje. O critério de seleção das escolas participantes foi baseado em maior número de matriculados em cada região do município, do sexto ao nono ano, em turmas de EJA, para escolas que possuíam essa modalidade. Então a gente contou com o apoio da Secretaria da Educação, em todo esse diálogo que a gente fez com as escolas, essa aproximação pré-projeto, digamos assim, que foi quando a gente visitou todas as escolas, conversou com as diretoras, com as coordenadoras pedagógicas, explicamos o que consistia o projeto e a partir disso a gente começou a desenvolver reuniões dentro da Câmara de Vereadores com os servidores que iriam falar sobre os quatro eixos principais do e-book institucional, que são o histórico da Câmara de Vereadores, então a gente faz um panorama desde o surgimento das Câmaras de Vereadores e especificamente aqui em Santa Maria, até os dias de hoje, como que se constituiu esse processo. O processo legislativo, que basicamente fala sobre as sessões plenárias, o que se discute, o processo de tramitação de uma lei, os mecanismos, que são basicamente projetos, que tipo de projetos, quem pode apresentar projetos, e o acesso à informação, que é garantido o direito ao cidadão ao acesso à informação sobre todos os órgãos públicos no país. Então a gente explica nas oficinas como que o cidadão pode buscar esclarecer alguma dúvida que ele tenha com relação a algo que acontece dentro do poder legislativo. A montagem dos banners ocorria sempre todas as segundas, cada semana em uma escola diferente, ficando assim em exposição durante cinco dias nas escolas para melhor a ambientação dos alunos, tanto com os conteúdos quanto da oficina. Logo em seguida, era combinada uma data dessa semana para que a Câmara comparecesse na escola e instruísse os alunos sobre os temas abordados. No fim das oficinas, os professores das escolas ficaram responsáveis de instruir os alunos a elaborar um material, que atualmente está sendo exposto na Câmara de Vereadores. Então, após esse mês de trabalho com os servidores da casa, a gente construiu um plano de ação, um cronograma, a partir do mês de agosto, para começar a visitar essas escolas. Além disso, foram feitos 12 banners, que é uma exposição que a gente leva para as escolas. Nessa exposição são tratadas as temáticas que já existem no e-book institucional, e esses banners ficam expostos na escola. As 12 escolas contempladas pelo projeto foram As oficinas foram realizadas no período de agosto até dezembro, e contou com uma média de 200 alunos por instituição, impactando quase 2.400 estudantes, com o projeto Construindo Cidadania. Então, o projeto Construindo Cidadania na escola é uma oportunidade de trazer o processo legislativo ao conhecimento dos alunos. Como que acontece? Quais são as implicações que o trabalho dos vereadores têm para a comunidade onde eles estão inseridos? E, nesse sentido, é muito importante. É um momento, assim, de eles não só conhecerem os vereadores, o trabalho dos vereadores, mas conhecerem as formas como eles podem atuar nesse processo. Muitos alunos das escolas municipais não tiveram a oportunidade ainda de conhecer a Câmara de Vereadores, mas esse trabalho está despertando essa curiosidade e justamente essa a intenção. A gente nota que a gente conseguiu cumprir com o nosso objetivo, que era despertar neles essa curiosidade, de conhecer um pouco mais sobre o poder legislativo, entender o que faz a Câmara de Vereadores e qual é o papel dela na política santamariense. Os alunos também deram feedback positivo e ressaltaram a importância de levar a Câmara até a sociedade. Eu achei muito interessante esses projetos, deles virem até aqui para mostrar para a gente como é que é isso, como é que é o dia a dia, que a gente acha que pode ser tão simples, mas é um projeto tão complicado e que demora tanto tempo e que se desenvolve passo por passo, desde a pessoa ver até o problema ser resolvido, até uma lei ser aprovada, para uniformes, para conserto de coisas pequenas, como para uma escola, por exemplo, um negócio grande que afeta muitas pessoas. Então eu achei muito interessante essa questão deles virem e apresentarem para a gente como é que é isso. Para mim, eu acho que a Câmara cumpriu com o papel dela de ser reconhecida como poder cidadão, contribuir para uma sociedade justa. É importante a gente trazer cada vez mais e propor cada vez mais projetos como esse que dão oportunidade desses jovens, que são o futuro da nossa sociedade, de pensar a respeito e formar uma opinião deles sobre isso. Acho que o projeto em si contribuiu muito para a Santa Maria e eu acho que os alunos também ficaram muito felizes de receber o projeto nas suas escolas. Tenho certeza que a partir disso a gente começou um movimento que tem potencial para ser muito grande dentro de Santa Maria. E a gente espera que nos próximos anos a gente consiga seguir impactando mais jovens, trabalhando com mais escolas, cada vez com mais qualidade, O projeto Construindo Cidadania aqui para a Câmara de Vereadores ele é de extrema importância, tendo em vista que ele fomenta os relacionamentos entre instituição e comunidade. Traz um equilíbrio a esse relacionamento dentro da visão que a Câmara de Vereadores tem, que é de construir uma sociedade justa a partir da participação do povo, a partir da participação do cidadão. sendo que uma das principais características da visão da Câmara de Vereadores é torná-la e ser reconhecida como o poder do cidadão. A Câmara de Vereadores é torná-la e ser reconhecida como o poder do cidadão. A Câmara de Vereadores é torná-la e ser reconhecida como o poder do cidadão. A Câmara de Vereadores é torná-la e ser reconhecida como o poder do cidadão. E aí